Olá, muito bom dia, muito bem. A partir de agora é tudo ou nada para os times gaúchos no Brasileirão Feminino de Futebol. As gurias do Grêmio só entram em campo na segunda-feira, mas as meninas do Inter jogam antes, na manhã de domingo. E olha que legal, tem transmissão ao vivo aqui na tela da TVE. As coloradas vão encarar a ferroviária lá em Caxias do Sul. As coloradas vêm embaladas por três vitórias consecutivas do campeonato. A última delas, uma goleada de 6x2 no Santos na última rodada da primeira fase. As alvirubras sofreram na primeira metade da competição sem conseguir bons resultados. Elas ficaram um bom tempo nos E4. Houve troca de técnico, saiu o Breno Basso e entrou Jorge Barcelos. A mudança deu certo, o time encaixou, a ameaça de rebaixamento foi afastada e ainda deu tempo para, nas últimas duas rodadas, garantir um lugar nos mata-matas. Agora, para continuar sonhando com o inédito título nacional, as coloradas precisam superar uma das melhores equipes do país, que tem conquistas expressivas, como a Libertadores e o Brasileirão. Neste ano, as guerreiras Grenas fizeram a segunda melhor campanha da fase de classificação, atrás apenas do Corinthians. Perderam apenas uma vez na última rodada, diante do Flamengo. Para o Inter, o confronto com o Clube do Interior de São Paulo pode ter sabor de revanche. No ano passado, as alvirubras foram eliminadas justamente pela ferroviária logo nas quartas. Como agora. A partida de ida acontece neste domingo, às 10h45 da manhã, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Sem poder usar o Beira-Rio, e como o Sesc Porto Alegre não comporta a estrutura do VAR, o jeito foi levar o jogo para a Serra Gaúcha. Também será no Centenário que as gremistas irão enfrentar o São Paulo, na segunda-feira, às 5h da tarde. Lembrando, né, tem transmissão do jogo entre Internacional e Ferroviária, 15h para as 11h da manhã, aqui na TVE. Vamos falar agora de patinação, patinagem, porque agora no TVE Esportes a gente vai conversar com José Lazzarone, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, sobre o Campeonato Gaúcho de Patinação Artística, que está sendo disputado em Novo Hamburgo, região metropolitana, aqui de Porto Alegre, lá na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Mais uma edição do Campeonato Gaúcho. Eu quero agradecer muito mais uma vez aqui ao José Lazzarone, que é o presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, que está aí à frente de mais um campeonato e que já está acontecendo desde o dia 19, né, presidente? Bom dia. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. A Federação, na verdade, tem que agradecer muito à TVE, que sempre tem apoiado os nossos eventos, proporcionando a cobertura, proporcionando a informação aos telespectadores. De fato, o Campeonato Gaúcho de Patinação Artística 2024, assim como foi o brasileiro Ivernan Suárez, é o maior campeonato estadual da história da Federação, que tem 51 anos de existência. São 350 atletas, distribuídos em 727 provas, né, e vão ser condecorados com 427 medalhas. Hoje é o dia da abertura oficial, né, embora o campeonato esteja acontecendo desde segunda-feira, sempre perto dos finais de semana a gente faz a abertura oficial, onde tem também a apresentação dos grupos de shows, de quarteto, que são aquelas apresentações que encantam, né, pela beleza, pela sincronia dos patinadores. Maravilha. Bom, a gente não pode deixar de falar, né, que assim como diversas modalidades no Estado, tiveram suas atividades suspensas em virtude das cheias, o próprio Campeonato Gaúcho também sofreu um pouco com isso, né, a questão de adiamento, né. De certa maneira, é mais uma modalidade que está aí nesse momento de mais um desafio, né, enfrentamento dessas enchentes e superação desses desafios para acontecer o Campeonato Gaúcho, não é verdade, presidente? Sim, sem dúvida. Os clubes do Rio Grande do Sul estão distribuídos em algumas regiões que foram muito afetadas, né, como, por exemplo, Lajeado, né, tem um clube em Lajeado que, infelizmente, perdeu quase tudo, teve que iniciar quase do zero. O campeonato estava marcado para o final de junho, né, e 12 de junho, na verdade, e nós transferimos, então, para esse mês de agosto, né, Felizmente, houve o recuo das águas, ainda não está tudo solucionado, mas estamos confiantes de que vamos conseguir avançar no cuidado, né. A própria federação, junto com a federação catarinense de patinação, proporcionou a entrega de uma jamanta de donativos, né, que foram recolhidos pelos nossos clubes e pelos clubes de Santa Catarina. Que alegria, muito bem. Então, como a gente sempre fala muitas vezes aqui, momento de resiliência para diversas modalidades, inclusive a patinação, né, a patinagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, tu falaste, né, que é um campeonato, ele tem, vamos dizer assim, números internacionais, de alguma maneira, né, e vale também de ranqueamento, né, ranqueamento nacional. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente que são diversas modalidades, são competições que estão acontecendo, mas ele vale também o pontuação para ranqueamento, né, presidente? É, o ranqueamento, ele acabou ficando prejudicado, porque os eventos nacionais acabaram acontecendo dentro das suas datas previstas, né, então o ranking para os campeonatos nacionais, eles foram prejudicados, foram utilizados os critérios dos anos anteriores, tanto para convocações de atletas, né, quanto para o próprio ranqueamento. Entretanto, nós temos neste campeonato as três classes principais, que é a classe internacional, a classe torneio nacional, é o nome da classe, e a classe aspirantes. A classe internacional são os atletas de nível mais elevado, né, que disputam convocação para a seleção brasileira, né, que ainda tem pela frente o mundial e o sul-americano. Vê, o campeonato gaúcho está acontecendo agora, mas as convocações já aconteceram no início do mês de agosto. Então foi levado em consideração o ranqueamento, tanto do ponto de vista nacional, quanto do gaúcho do ano anterior. Muito bem. Bom, final de semana chegando, hoje é sexta-feira, tem sábado, né, ainda tem domingo, e são dias de maior, vamos dizer assim, movimentação de público, né, o pessoal tem mais tempo, pode também ter, é um programa também de alguma maneira de final de semana, e por que não, a beleza da própria patinação chama, né, chama muito mais público. É esperado mais gente, inclusive, na própria sociedade ginástica, né, aí em Novo Hamburgo para as provas. O pessoal vai, o que dá para destacar, e a partir de que horas o público pode chegar, como o pessoal pode chegar, é a entrada franca, tem que adquirir ingresso, como é possível o público em geral poder assistir às provas, assistir essa beleza aí do Campeonato Gaúcho de Patinação Artística? Sim, não, tem razão. Hoje é o dia, hoje é o ápice do ponto de vista de apresentações, como eu disse antes, é o dia dos grupos de show, dos quartetos. O acesso é liberado ao público mediante o pagamento do ingresso, que é cobrado pela sociedade ginástica, né, e as provas começam daqui a uma hora, mais ou menos, e vão até às dez da noite. Por volta das cinco e meia teremos a cerimônia de abertura, sempre é importante frisar que os horários da patinação, eles são os horários base, mas eles não necessariamente seguem o cronograma, porque as provas oferecem revisão, o famoso VAR, agora que todo mundo é conhecido, a patinação já usava há muitos anos, então isto pode gerar algum tipo de atraso ou adianto, às vezes acontece também adiantar o horário. Então, por volta das 18 horas, será a nossa cerimônia de abertura, e na sequência, os grupos de show. E, claro, sábado e domingo, sempre tem uma frequência maior do público local, em se tratar de final de semana, e pelas divulgações, entre elas, esta que vocês estão proporcionando à federação. Muito bem. O público em geral se dirige, adquire o ingresso, e pode conferir aí também as provas. E também tem a transmissão pela internet, a gente não pode deixar de falar também, que tem transmissão no YouTube ali, a própria federação promove também transmissão pela internet e patinação artística RSC. Maravilha, no YouTube. José Lazzaroni, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, com mais um Campeonato Gaúcho de Patinação Artística. Quero agradecer e parabenizar por mais esse momento de resistência e resiliência tão difícil no Estado, mas que está acontecendo mais um Campeonato Gaúcho. Tá bom? Bom evento, muito obrigado. Muito bem. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Vamos falar agora, destaque do futebol, com a primeira rodada da Copa FGF, o troféu Zagalo. Juventude estreou com vitória na competição. O clube caxiense bateu o Gaúcho de passo fundo por 2 a 1, jogando no estádio Homero Soldatelli em Flores da Cunha. Kaique de pênalti e Clébio marcaram os gols jaconeiros. O Juventude começou o jogo pressionando o adversário. Logo aos 4 minutos, o camisa 9, Kaique driblou o goleiro e foi derrubado dentro da área. Pênalti. O camisa 9 bateu e abriu o marcador. O segundo gol saiu na etapa final. Aos 14, Guilherme cobrou o escanteio na cabeça de Clébio, que testou firme para o fundo das redes. A equipe volta a jogar pela Copinha na próxima quarta-feira, quando enfrenta o São Paulo, no estádio Aldo da Puzo, em Rio Grande. No mesmo dia, o Gaúcho recebe o Inter, em Rio Grande. A Copinha começou na quarta-feira com duas partidas. Em Erechim e Piranga, 6x1 no São Paulo. E no Vermelhão da Serra, o Passo Fundo recebeu o Aimoré e venceu por 1x0. 14 atletas gaúchos são convocados para o Campeonato Pan-Americano de Punho Ball. Será disputado na Argentina. A cidade de Vila Ballester, situada na província de Buenos Aires, sediará a competição masculina e feminina entre os dias 14 e 17 de novembro. O treinador da seleção brasileira masculina é o gaúcho Daniel Becker, que convocou 15 atletas. Sete deles atuam aqui no estado. Quatro são da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e outros três da Sujipa de Porto Alegre. Já o time feminino também teve 15 convocadas pelo treinador Carlos Veneroso, que atua na Sujipa, e chamou sete atletas do clube gaúcho. Outra competição importante do Punho Ball será o Campeonato Mundial Sub-18, marcado para a cidade chilena de La Quirué, entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro. Jorge Reck, técnico da ginástica, comanda a seleção e convocou oito jogadores dos dois tradicionais times do estado. São quatro da Sujipa e outros quatro da ginástica de Novo Hamburgo. No final de semana, confira aí mais esporte acontecendo aqui pelo estado. Acontece até domingo, em Santa Maria, região central do estado, o 25º Campeonato Brasileiro de Orientação. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Orientação, em parceria com a Federação Gaúcha e com o apoio do Clube de Orientação de Santa Maria. A competição reunirá mais de 600 atletas de todo o Brasil e será válida para a prova internacional World Ranking Event. As provas ocorrerão nas modalidades Percursos Longo e Médio, que serão realizadas na localidade de Água Negra, e na modalidade Sprint, na sede campestre do Clube Dores, bairro Tomazete. Acontece pela primeira vez em Venâncio Aires o Campeonato Sul Brasileiro de BMX. O evento será realizado no sábado e domingo na pista de BMX do Parque Municipal do Chimarrão. Em disputa, os atletas competirão nas categorias Championship, Challenger, Master e MTB Open, tanto feminina quanto masculinas. A programação prevê ainda a realização da quinta etapa do Campeonato Gaúcho de BMX. Em Canoas, ocorre no domingo o torneio Marcos Augusto Frederico de Mesquita de Boxe. A competição é aberta a todas as categorias, cadete, juvenil e elite, e é classificatória para o estadual elite. As lutas começam a uma da tarde no Bolão Gaúcho, rua Araçá 129, centro de Canoas. Nova Santa Rita recebe até domingo o Campeonato Sul Brasileiro de Kart. As provas vão ser disputadas no circuito internacional Tech Speed. Pela primeira vez na história, o evento terá o total apoio da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, e envolverá 11 países da América do Sul, com o Brasil organizando essa edição. Mais de 60 pilotos estão nas disputas, com representantes de 7 países. E não poderia faltar o futsal. Pela Liga Nacional, dois representantes gaúchos entram em quadra amanhã. O Atlântico recebe o Bluenal, às 6 da tarde, e a ACBF vai até o Paraná, enfrentar o Cascavel, às 7 da noite. Aqui pelas quadras dos estaduais, serão 15 partidas. Na Liga Gaúcha, destaque para o líder Passo Fundo, que enfrenta a FUCS, amanhã, 7 da noite. Já pela Federação, a líder do Grupo A, a Soeva, vai até Caçapava do Sul, enfrentar o Independente, às 8 da noite. Nós vamos ficando por aqui, mas fique ligado, no domingo, 15 para as 11 da manhã, você acompanha Inter e Ferroviária pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. Em seguidinha, tem o programa Estadio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho